Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre o novo satélite da Embratel, o Star One D2. Então, se você quiser conhecer mais sobre o novo satélite e ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação para que você seja notificado assim que postarmos um vídeo aqui no canal. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso vídeo e deixe a sua opinião nos comentários. Bom, rapaziada, o Star One D2 é o maior e mais potente satélite já lançado pela empresa Embratel. Ele foi preparado para substituir o antigo Star One C2. Ele contém quatro bandas de transmissão, garantindo a melhor cobertura, permitindo cobrir o Brasil de ponta a ponta e permitindo ainda o sinal com mais força, mais espaço para carregar canais em alta definição em 4K e uma ampla banda K, que é a internet via satélite em 4 e 5G. O Star One D2, rapaziada, vai permitir a migração da TV aberta de banda C para a banda KU, devido ao 5G que está chegando no Brasil e ele vai ser instalado na banda C. Então, todos os canais que estão na banda C passarão para a banda KU, principalmente os canais abertos que funcionam nesta banda, todos eles serão migrados para a banda KU. O Star One D2 está operando na posição 70 graus, a mesma do Star One C2 e também do Star One C4. Então, o satélite Star One D2 chegando aí para melhorar muito mais ainda a vida de quem assiste TV via satélite. E para as pessoas dos lugares mais longínquos do nosso Brasil. A gente tem aí a região norte, que é um lugar muito difícil de acesso principalmente à internet de qualidade. E com o Star One D2, será possível entregar a internet de qualidade em 4 e 5G através deste poderoso satélite. Sem contar que a taxa de sinal deste satélite é bem mais forte, ele vai ter uma qualidade melhor e com uma ampla cobertura. Então, é um satélite que vem realmente para melhorar e agregar muito mais à TV via satélite. Então, está aí galera, um pouco sobre o Star One D2, esse poderoso satélite lançado pela Embratel, o maior satélite já lançado pela Embratel que está aí já operando. Tá bom rapaziada? Então, se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, queria pedir para se inscrever, acionar aí o sininho de notificação, deixar um like nos nossos vídeos e obviamente deixar aí a sua opinião do que você achou do nosso vídeo e também o que você achou do Star One D2. Fui e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri